Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 3 ações pra sua aposentadoria, fica até o final do vídeo. Até minha avó investe, vale muito a pena, são empresas gigantescas. Mas antes eu vou pedir o que? O seu like, tá certo meu amor? Você que caiu aqui no vídeo, se faz sentido pra você esse canal, dá o seu like que você ajuda muito o nosso canal, tá certo? Vamos falar a primeira empresa, mas vamos falar com calma da onde a gente achou isso. Segundo a Forbes, as empresas dos Estados Unidos são ótimos negócios, isso não é nenhuma novidade, a gente sabe que investir nos Estados Unidos é muito valioso, o dólar, a questão do dólar vem sendo do real, gigantescas empresas, não dá pra apostar contra um Google, contra um Facebook, Meta, contra uma Coca-Cola, não dá. Será que elas vão existir daqui 10, 20 anos? Aí você vai se responder ainda e ganhar os famosos dividendos em dólar, pessoal. Você vai ganhar dinheiro, lucro das empresas em dólar. O que você prefere? 5 mil reais no bolso ou 5 mil dólares? É só você se responder o que você pegaria. Então, gente, tá na hora de começar a investir no exterior. Eu sempre falo pra vocês, diversifique o seu patrimônio. O que é diversificar? Escolhe bons ativos, localizações geográficas diferentes, ou seja, você investe aqui no Brasil, investe também nos Estados Unidos, e moeda é diferente, né? Você investe em real e dólar, que é bem mais forte, inclusive, ganha do real há bastante tempo. Vamos falar em 3 ações que, sinceramente, até minha avó investiria, porque são excelentes. A primeira é a McDonald's. Pessoal, McDonald's é um lanche que todo mundo conhece, né? McDonald's que é uma rede gigante. Tem franquia aí de fast food nos Estados Unidos, no exterior, tem com 36 mil restaurantes em 100 países. É uma das marcas aí mais reconhecidas, sem dúvida, do mundo. Tá legal, pessoal? E o crescimento pode ser desafiador pra uma marca que é tão grande como o McDonald's, mas eles têm um plano. Logicamente, o McDonald's não vai ficar pra trás, sempre com um plano. Já anunciou, recentemente, que abriria 8 mil lojas. McDonald's que também, olha lá a notícia, está saindo só de restaurantes centrados em hambúrgueres, que a gente conhece, com um novo programa piloto de 10 cafés. Cosmes aqui, que contarão principalmente com uma variedade de bebidas cafeinadas. A gente sabe que muita gente toma café. E pequeno menu de lanches, né, pessoal? Fazendo ali uma refeição menor, pra quem, de repente, tá passando, quer tomar um café, quer comer um lanche menos gorduroso, que tem mais opções, menores lanches. E incluindo também mordidas de pretzel, biscoitos e sunnets de brownie. Ou seja, tá pegando uma fatia grande, já tá diversificando, o McDonald's não vai ficar pra trás. Isso é fato. McDonald's também fez aquisições aonde? Inteligência artificial. Hoje, as empresas estão buscando inteligência artificial. As pessoas estão buscando também estar aí por dentro da inteligência artificial. Com o objetivo do quê? De usar tecnologia pra melhorar. Já tem tecnologia e ainda tá buscando mais e mais pra melhorar as operações e a experiência aí com os seus clientes. Últimos 12 meses, pessoal, o McDonald's produziu uma sólida margem operacional de 46%. Uma excelente margem. E a empresa espera resultados semelhantes em 2024, juntamente com o crescimento, que é super importante. Crescimento de vendas de quase 2%. E conversão que a gente quer muito numa empresa de fluxo de caixa, livre de cerca aí de 90%. Bom, vamos lá, menino Key Auto. Coloca essas informações pra mim, pra gente dar uma olhada nos indicadores do McDonald's. Olha o que a gente vê no Investidor 10. Olha a cotação da ação do McDonald's, como sobe. Olha, vem uma crescente muito importante. 2020 tem uma queda da pandemia, infelizmente, mas já volta a subir nos últimos 10 anos. Sim, é uma subida enorme. E se você tivesse investido mil dólares há 10 anos, hoje você teria aproximadamente 3.482 dólares. Ah, gente, dólares. E aí a gente vê algumas informações. Olha o histórico de dividendos nos últimos 10 anos. Tem um dividendo de paga e atual de 2,39%. E o médio em 5 anos, aproximado 2,37%. Lembrando que é em dólares. Veja que a barrinha nos últimos 10 anos, sempre pagando, tem constância de pagamento e paga bons dividendos. Vou falar a segunda empresa. Mas antes de mais nada, comenta aqui embaixo comigo. Você gosta de McDonald's? O que você acha, Renan? Você gosta de McDonald's? Comenta aqui embaixo comigo. Mas vem aqui e compartilha. Você come lá no McDonald's? E eu particularmente gosto. E tem muito lanche bom. Mas comenta aqui. Vou falar a segunda empresa, que é uma gigantesca do mercado. Mas antes, você que caiu aqui, meu amor, no canal, já vem aqui e se inscreve. Por quê? Para você ficar por dentro dos novos vídeos que a gente traz para vocês. Então já vem aqui, se inscreve e fica com a gente no canal. Próxima empresa gigantesca. É a Microsoft. Pessoal, Microsoft é uma empresa que está, inclusive, investindo muito em inteligência artificial. Oferece suporte, software, serviços de computação. Todo mundo, de uma forma ou outra, usa Microsoft. Pessoal, tem Windows, Microsoft 365, 365, que são bem conhecidos. Lares, todo mundo conhece. E também é um grande player em computação, em nuvens. Que a gente sabe, não preciso nem falar o tanto que ela representa. E por que a Microsoft vem sendo muito falada? É uma das grandes escolhas. Microsoft é a segunda maior empresa do mundo em valor de mercado. Ou seja, tem muito caixa. Caixa é rei. As empresas que têm caixa, elas se sustentam. Elas conseguem ter sólidas, se manter numa crise. E não é diferente aqui, nessa empresa. Através da Apple. Microsoft também ocupa o segundo lugar no espaço de computação em nuvem, em rapidíssimo crescimento, com 22% de participação de mercado, através da AWS, que é da Amazon. E a gente vê a empresa nos estágios iniciais de escalar. Como eu falei, vem investindo em inteligência artificial. Já falou que quer investir mais, um valor estimado em 10 bilhões de dólares. E é investidora de OpenAI, atualmente usa o chat de EPT, que a gente conhece, muita gente utiliza, inclusive você, talvez para montar roteiro, talvez para montar uma proposta de marketing. Vem investindo para completar também os resultados de pesquisa. Ou seja, está ali por dentro da tecnologia, como sempre. É uma baita empresa. Eu gosto muito da Microsoft. E no próximo ano, vai lançar uma versão do Windows com inteligência artificial. Então, para os investidores que veem inteligência artificial, sim, como um futuro promissor, sem dúvida, a Microsoft ocupa, tem muito apelo e ocupa a mente dos investidores. E a empresa também tem uma exposição a um novo mercado de rápido crescimento, bem como força financeira, tem caixa de mega capitalização, consegue capitalizar, consegue crescer todo ano. E isso é muito interessante, essa questão de risco e recompensa que ela oferece. Menino QI alto, coloca para a gente algumas informações da Microsoft aqui no Investidor 10. Olha a cotação que a Microsoft vem nos últimos 10 anos. Não tem o que falar, é uma empresa que cresce. Se você tivesse investido mil dólares há 10 anos, hoje você teria mais de 12 mil dólares no seu bolso, pessoal. 12.800 aproximadamente. É muita grana. Está na hora. Olha por que eu falo que está na hora de você investir no exterior. Presta atenção no que você ganha de lucro. Então, pessoal, a Microsoft é uma das gigantescas empresas no mercado. Quando a gente olha o exterior, a gente olha o quê? Empresas que têm crescimento, empresas que têm receita, empresas que têm dívida equilibrada, empresas que têm chance de lá na frente ainda existirem no longo prazo. Você vai investir e falar, opa, essa empresa vai existir? Ainda daqui 20 anos? Daí você se responde. E aí a gente vem para uma empresa que é gigantesca também, que é a Apple, pessoal. A Apple que lança celular uma hora 14, outra hora 15, outra hora 16, sempre tem uma receita diversificada. A gente sabe que tem um público fiel, muitas pessoas gostam da Apple, fiel à marca. E tem ali uma experiência de usuário, integração profunda em toda a linha de produtos. Por que a Apple é uma das principais escolhas? Pessoal, as vendas da Apple, elas caíram no trimestre e no ano fiscal recentemente. No trimestre, apenas o iPhone e os serviços registraram ganhos. Em outras partes, ela teve perda. Enquanto todos os outros produtos apresentaram, como eu falei, queda nas vendas. Só que apesar das vendas fracas, a fabricante do iPhone já aumentou seu EPS diluído no ano e no trimestre. Ou seja, já está vendo estratégia de crescimento. Não dorme no ponto. Crescimento de margem, de serviços de alta margem. E a maior vantagem é uma vantagem competitiva da Apple. Continua sendo muito a fidelidade. As pessoas que gostam de, por exemplo, usar o Apple, o iPhone, dificilmente trocam, pessoal. Então, tem uma fidelidade que a gente fala que é inabalável do cliente. Uma vez que os clientes usam o Apple, por exemplo, o telefone, muito provavelmente eles vão usar outros produtos. A gente sabe disso, né? Eles tendem a permanecer na marca. E isso fornece estabilidade, fornece previsibilidade. A Apple tem previsibilidade nos negócios ao longo do tempo. Os analistas, não é recomendação de compra, tá bom, turma? A gente sempre fala aqui para vocês estudarem as empresas. Mas os analistas esperam que a Apple cresça 3,5% no ano fiscal de 2024 e 5,7% no ano fiscal de 2025. Vamos dar uma olhada em algumas informações? Menino Renan, coloca para mim na tela. Olha o que a gente vê aqui com a Apple. Nos últimos 10 anos, a cotação subindo também. É uma empresa gigante. A gente sabe disso. Se você tivesse investido há 10 anos, mil dólares, aproximadamente, você teria mais de 10 mil dólares. Ou seja, em índio em dólar, tá, gente? Presta atenção. Multiplique isso aí. Hoje em dia, mais de 5, né? Então, você já põe aí no bolso em reais uma belíssima grana. Agora, você aí conhece, usa, né? Já investe no exterior? Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber. Viu, criatura? Porque eu falo para vocês. Pessoal, não é para milionário. Hoje você investe com um dólar. Você começa a investir com 10 reais, 50 reais. Você começa a investir lá fora. Protege seu patrimônio. Porque se acontecer alguma coisa no Brasil, você tem dinheiro lá fora também. Então, a gente sempre fala para você diversificar. O seu dinheiro não fica de fora. Tá legal? Agora, se você... Carol, eu não sei como investir no exterior. Eu sou brasileiro. Eu posso investir lá fora? Como é que eu faço? Sim, você pode. Tá, pessoal? Eu sempre falo por um nível invisto, que é pela Nômade. Tá legal? Você não vai pagar taxa de abertura. Sem taxa de abertura. Sem taxa mensal de manutenção. Você consegue comprar dólar mais barato que o mercado oferece. Isso é maravilhoso. E converte os seus reais em dólares pelo PIX. Olha que facilidade. Não tem mais como enrolar, né, pessoal? Sem taxa de corretagem. Para você que está começando. Opa, já vale muito a pena. Não tem taxa, né? Sem taxa de corretagem. Você investe aí em umas gigantescas, nas maiores empresas do mundo. Tem um cartão de débito internacional. Inclusive, pessoal, eu usei aí na minha viagem para a Grécia. E aceito em vários países. E vale a pena. Praticamente, eu passava lá e aceitava em vários lugares. Mas aceitem quase tudo, tá bom, gente? Mais de 180 países para você fazer suas compras e economizar em IOF e outras taxas. Porque cartão de crédito, turma, tem muita taxa no exterior. Então, presta atenção. Como eu falei, você consegue investir a partir de um dólar. Então, não é só para milionário. Você pode começar. E tem um acesso. Tem uma sala VIP lá, Renan? Você não está entendendo? Tem de tudo naquela sala VIP incrível. Além do Terminal 3. Você que vai viajar no aeroporto de Guarulhos. Então, você que quer começar a investir no exterior para já. Carol, eu quero começar agora. imediatamente. Não perde time. Tá bom, pessoal? Faça isso antes que seja tarde. Eu vou deixar para você aqui um link. Está na descrição do vídeo para você abrir sua conta. Sem taxa de abertura. Está passando também um QR Code. Você vai abrir a sua conta na Nomad. e vou deixar um presente, claro, para você. Um cupom. Coloca lá o cupom Riqueza na hora de se cadastrar. Não esquece o cupom Riqueza que você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Olha que maravilha na sua primeira operação de câmbio. Você já ganha os 20 dólares e já continua investindo. Tá bom, gente? Então, está aqui na descrição. Abre sua conta. Cupom Riqueza no cadastro. Certo, meus amores? Eu sempre falo para você. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz. Fiquem com Deus.